Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de eu começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se, acompanhe o canal e veja sempre as novidades. Esse aqui é um produto que eu vou falar de uma forma interessante. A gente faz evento de ciclismo ou uso geral e às vezes não tem onde tomar banho, que é o maior dos problemas quando a gente vai fazer algum evento externo. Esse produto da Mucoff em específico, ele veio justamente pra tentar amenizar esse problema de forma temporária. Que nós chamamos de Mucoff Dry Shower, que é justamente banho seco. Ou seja, você não vai precisar tomar banho na rua ou coisa do tipo. Ele se trata basicamente de um saponete líquido antibactericida e não causa alergias em usuários de peles sensíveis por não possuir álcool. Então basicamente o produto, como vocês podem ver aqui, basta fazer a aplicação no corpo, de forma normal, fazer a passagem com uma toalha ou um pano, caso tenha em viagem. Feito isso, deixe secar e pronto. Você vai estar protegido de odores, no caso do suor, transpiração, ou até mesmo de um evento que você precisa ir e não vai ter tempo de tomar banho. A ideia desse produto é justamente essa. Então é claro que ele não vai substituir o banho, tá gente? Então é só mais mesmo pra aquela proteção imediata ou até temporária para amenizar, como nós podemos chamar, o efeito bygone, né? Que tá matando até mosca. Brincadeiras à parte, este produto está à disposição pra vocês aqui na loja. Tenho duas unidades pra venda imediata e envio pro Brasil todo. Caso o item acabe seu estoque, posso fazer uma nova encomenda pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.